Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Enel Votarese e você está no canal G Tecnologia E hoje nós estamos aqui com esse fone de ouvido O Alphawise JH Pra fazermos aí o teste dele E saber se ele realmente vale a pena Então, bora pro vídeo Então eu vou mostrar pra vocês o que vem na caixa Então só coloquei ele aqui pra vocês terem uma noção melhor Então olha só, aqui tá o fone Aí ele vem com essa bagzinha também Que é muito legal, olha só Pra colocar o fone Essa bagzinha Vem aqui com esse monte de plástico bolha Que é muito legal também Vem aqui com o cabo auxiliar P2 Pra você conectar aí no fone Pra usar ele sem o Bluetooth, né? Utilizar só com o cabo E aqui o cabo de carregamento Que é um micro USB pra USB Tem outros papelzinhos aqui Que é sobre o manual dele Então tá aqui O manual dele tem em português também Com relação a essa bag, olha só que legal Você pode colocar ele aqui dentro da bag Olha Eu gosto muito dessas bagzinhas Fica bem legal aqui dentro Dá pra você colocar ele O legal é que ele pode girar aqui Então ele gira 90 graus Então você pode colocar ele do jeito melhor aí na bag Agora vamos falar sobre o design dele Olha só Ele tem essas duas borrachas aqui Que são muito confortáveis E aqui dentro você consegue ver Que ele tem aí duas letras, né? Deixa eu virar desse lado aqui Fica melhor Aqui tem o R de Right E o L de Left Que é o direito e o lado esquerdo Aqui dentro Que você consegue ver Ele tem todo o material dele É de plástico Então ele tem um material bem baratinho aí De plástico Ele parece que não vai durar tanto sim Por ser de plástico, é lógico E aqui no ajuste dele Ele tem um ajuste bem simples Pequenininho Não é tão grande Mas é um ajuste aí que dá pra você Procurar uma melhor posição de conforto aí Pra sua cabeça E aqui tem borracha também Pro topo aí da sua cabeça Com relação aos botões Olha só É só um lado que ele tem botão Que é no lado direito E aqui embaixo você consegue ver Vamos dar um zoom E aqui você consegue ver Que ele tem um botão aqui De mudar a música, né? De voltar a música E aumentar o volume O outro é de passar a música E abaixar o volume Tem aqui a luz de LED Que tá piscando Como você pode ver aqui Olha lá A luz de LED Tem aqui a entrada micro USB Para o carregamento dele Tem a saída e a entrada De fone de ouvido aqui Tem o microfone dele Que fica aqui Aqui Pra você atender chamadas Aqui pra ligar e desligar ele E aqui pra mudar de modo Pra FM Ou modo Bluetooth Assim que você coloca o cabo aqui Ele automaticamente Já entra no modo aí De cabo Então ele desliga o Bluetooth E ele não funciona Com o Bluetooth Se você colocar o cabo aqui Nem funciona com o modo de rádio Com o cabo ligado E aqui tem a entrada Para cartão micro SD Então ele tem um modo auxiliar E também se você colocar o micro SD Que entra no outro modo Pra você escutar as músicas Que estão no cartão micro SD Então depois que você ligou o fone Ele vai começar a piscar Essa luzinha azul e vermelha Deixa eu tirar o chapéu aqui Senão não vai ter como colocar Então vamos lá Você posiciona ele aqui E ele já dá uma abafada Muito boa no som Sua voz fica muito mais abafada Ele preenche muito bem aqui A sua orelha E olha que eu tenho Uma orelha bem grande Então ele já dá uma abafada Muito boa Então você conecta ele aqui No seu celular Ele vai estar aqui Como o JH803 Se você já estiver conectado Ele no seu celular Assim que você ligar ele Ele já vai conectar automaticamente O que é muito bom E aqui eu vou colocar uma música Para a gente poder fazer um teste aqui Uma coisa que eu tenho que falar Desse fone de ouvido É que a qualidade do óbvio dele É muito boa Só que o grave dele É muito mais muito forte Então o grave dele Se destaca com relação Aos outros sons Por exemplo O som do médio O som do agudo Então o grave ele fica aí Muito mais forte do que os outros E isso dá uma diferença muito grande Se você é uma pessoa que gosta de grave Esse fone aqui É muito bom para você então Porque ele dá um grave muito forte Aí ele perde um pouco de qualidade Na questão do agudo e do médio Então para mim Que eu sou uma pessoa Que trabalha com música também E sou músico Toco no barzinho Essas coisas Eu não gostei muito desse fone Porque o bafo dele é muito forte Então ele tem que ter uma calibragem melhor Talvez você consiga Estar mexendo isso com algum aplicativo Para diminuir a questão do grave dele Mas isso se destaca muito Então esse é o ponto Que eu não gostei aqui Da questão do áudio dele Agora se você é uma pessoa que gosta de grave Pode ficar tranquilo Que isso aqui vai explodir Na sua cabeça do grave E a altura do som dele é boa Coloquei aqui no máximo Eu falo que a altura do som dele Não é aquela mais alta Que a gente consegue ter Por exemplo Esses fones pequenos Por exemplo Da QCY Da Redmi Tem um som mais alto do que esse Eu posso te falar Mas a questão do cancelamento de ruído Desse aqui é muito boa Tipo assim Só o fato de você colocar na orelha Ele já está cancelando o ruído Ele não tem aquele sistema De cancelamento de ruído Igual o Blue Edge tem Mas mesmo assim Ele tem um cancelamento de ruído bom O áudio dele não é tão alto Mas tem uma qualidade boa Como eu falei Puxando muito para o caso do grave Então antes da última parte desse vídeo Se eu vou falar Se realmente vale a pena Você estar comprando esse fone de ouvido Eu tenho que falar para você Que na GearBest Está rolando uma super promoção Desse fone de ouvido Ele está muito baratinho lá E vou deixar o link aqui na descrição Para você clicar E adquirir por lá Porque assim você ajuda O nosso nó de tecnologia a crescer E trazer muito mais conteúdo Como esse aqui para você Então Bora para a última parte do vídeo Então minha conclusão final Com relação a esse fone É que ele vale a pena Sim Porque ele está baratinho Por volta de 80 reais aí E quando tem promoção Fica até mais barato Então confere Se está lá na promoção Aqui na descrição Agora Com relação a Se eu compraria esse fone Eu falo que eu não compraria Pela questão do grave dele Ser muito forte Agora se você é uma pessoa Que gosta do grave forte Compre ele com tranquilidade Então é isso A questão do rádio dele Não consegui fazer funcionar Aqui na minha região Tem várias rádios Com conexão boa E infelizmente Eu apertava aqui Para mudar de rádio Me mostrava somente Três sinais Eu não sei se eu não estou Fazendo aqui A função certa Mas para uma pessoa Que pegar esse fone E tentar utilizar o rádio Pelo menos como foi comigo Eu não consegui utilizar Então por isso Talvez esse rádio Até seja algo Meio que Não feito direito Aqui Mas com relação ao conforto Ele tem um conforto Muito bom Essa questão dele Poder gerar 90 graus Também é uma questão legal Aqui para você poder Conseguir guardar ele Na case Que ele fica muito bem Legal Naquela case E aqui Ele tem uma espuma Bem legal também A ele Para que o som Deu a sua cabeça Para não machucar Aqui O material dele É de plástico Então É um produto Bem de baixo custo E se você quer Um fone de ouvido Bem baratinho Que tem essas coisas Que eu falei Que pode ser Uma vantagem Para você Um grave Muito forte Então Para você pode ser Uma boa opção Agora para mim Eu não indicaria Esse produto E eu não compraria Agora se você quer Comprar gostoso Tudo que eu falo Sobre ele Então o link Está aqui na descrição Você pode adquirir Por lá Porque assim Você vai ser Do nosso canal De tecnologia Crescer E trazer muito mais Contudo Como esse aqui Para você E aí Gostou do Opa OASJH Então O link Dele está Aqui na descrição Clica aí E vai lá E adquire por lá Porque assim Você vai ser Do nosso canal De tecnologia Crescer E trazer muito mais Contudo Como esse Aqui para você E se você Realmente gostou Do desse vídeo Deixe seu curtir Se inscreva no canal E ative As notificações Porque tem vídeo Segundo a sexta A partir das 6 horas Da noite Não se esqueça De me seguir no Instagram Até o próximo vídeo Abraços